E aí, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a receita de um sabão líquido de essência de pitanga, tá? Eu tenho aqui um litro de essência de pitanga, tá? No canal. Tem como foi extraído essa essência, super fácil de fazer. Aqui tem um litro de álcool, tá? Com as folhas da pitanga. Dá uma olhadinha aí no canal, que você vai ver como é que eu extraí essa essência. Nós vamos estar utilizando um litro de óleo, óleo usado, tá? De fritura. Eu passei pela peneirinha, pra tirar todos os resíduos. 100 gramas de soda. Essa soda aqui é 99. Vamos usar 150 ml pra dissolver a nossa soda. E duas colheres de bicarbonato de sódio. Um litro de água fervente e de água em temperatura ambiente. Então, pessoal, nós vamos começar dissolvendo a nossa soda. Sempre coloque a água e depois, por cima, a soda, tá? Nunca ao contrário. Então, nós vamos colocar, despejar a soda. Olha, vamos deixar que ela dissolva sozinha aqui e vamos continuar a nossa receita, pessoal. Nós vamos despejar o nosso óleo. Aqui tem um litro de óleo. Esse óleo, ele está morno. Esse aqui é óleo de fritura, tá, gente? Vamos acrescentar o álcool extraído à essência da pitanga. Olha, nós vamos adicionar e vamos mexendo, sem parar de mexer, tá? Ó, a soda está totalmente dissolvida. Nós vamos estar acrescentando aqui. Não pode parar de mexer, pessoal. Olha como que já mudou a cor. Por que que eu coloquei o óleo morno, gente? Pra acelerar o processo aqui da saponificação, tá? E vamos mexer agora, sem parar, tá? Olha só, pessoal. Já começou a saponificação, tá? Essa espuma aqui, ó, já é o sabão que está se formando. Então, não pare de mexer, ok? Já está no fogo, tá? Um litro de água fervendo. Ó, nós vamos mexer até dar o ponto, tá? Então, na hora que for pra dar o ponto aqui, eu já mostro pra vocês. Olha só, pessoal. Esse é o ponto do sabão, tá? Ó, criou-se uma espuma. Olha só, saponificou, tá? Olha aí, esse é o ponto. Ou você pode continuar mexendo e você vai ver que vai criar uma nata. Na hora que você baixa, vira a colher assim, vai criar uma nata aqui, ó. Você pode continuar mexendo até esse processo também, tá? Mas já saponificou. Então, eu vou mexer pra criar essa nata para que o pH do sabão reduza. Então, eu vou mexer mais um pouquinho, tá bom? Então, eu vou mexer mais um pouquinho. Olha só, pessoal. Já tá criando uma nata aqui, ó. Tá vendo, ó? E esse é o ponto, então, ó. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui é tipo uma nata que criou no sabão. Ó. Agora, nós vamos acrescentar um litro de água quente. Vamos mexer. Pra dissolver essa nata que você criou. Pessoal, esse sabão é muito cheiroso, tá? E a maneira de extrair a essência da folha é a mesma pra qualquer tipo de folha, tá? Então, se você quiser fazer com a essência de eucalipto, você faça da mesma forma a receita. Eu vou despejar em outra vasilha maior, tá? Que eu vou acrescentar o restante da água. Então, eu vou acrescentar aqui mais um litro de água na vasilha aqui que eu mexi. Vou dar uma lavadinha aqui na vasilha pra aproveitar bem. Já deu pra sentir, né? A espuma, olha. Então, aqui nós temos quatro litros de sabão já. Olha só que bonito, gente. Já tá cheio de espuma. Então, vamos acrescentar mais um litro de água. Então, já é o... Já tem quatro, né? Cinco litros de água. Aliás, cinco litros de sabão, né? Então, aqui tem um litro de álcool. Um litro... É, com a essência, né? Um litro de óleo usado. E três litros de água. Então, estamos com cinco litros de sabão. Vou acrescentar aqui, ó. Duas colheres de bicarbonato. Mas eu vou dissolver o bicarbonato primeiro. Na água. Pra acrescentar. Duas colheres de sopa. Vai potencializar o nosso sabão. Vamos mexer mais. Nosso sabão está pronto. Vou deixar... Dar um descanso nele. E eu volto com vocês pra mostrar o resultado. E fazer o teste da espuma. E aí, pessoal. Quero mostrar aqui o resultado do nosso sabão. Olha, ele ficou bem negro. Porque foi de sumo de folha de pitanga, né? E olha só. Ficou um sabão muito bonito. Olha, um sabão bem cheiroso, pessoal. Não vou acrescentar mais água. Porque está na consistência que eu desejo. Tá? Mas no decorrer do tempo. Ele vai engrossando. Aí, você vai acrescentando a água. Tá? De acordo com a necessidade. Mas olha aí. O sabão ficou muito bom. Vou fazer o teste aqui. Pra vocês estarem vendo. Ele ficou de um dia pro outro. Tá? Eu deixei de um dia pro outro. E ficou desse jeito aqui, ó. Vamos testar. Pessoal, a espuma, olha. Não tem nada na água. Vamos testar o nosso sabão. Vamos dar um pouquinho aqui, ó. Olha pra isso. Olha pra isso, gente. Muito bom, tá? A quantidade de espuma que ele provoca, gente. Excelente. Cheiroso. Ficou maravilhoso esse sabão. Então, o processo é o mesmo. Se você quiser usar folha de eucalipto. É o processo é o mesmo. Se você quiser usar folha de mamão. Tudo do mesmo. Do mesmo maneira. Olha só. Perfeito, né? Se você gostou, deixa o seu joinha. Compartilha a receita. Se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus. Tchau.